Muita festa neste final de semana no Circuito de Velocidade na Terra, em São Francisco do Conde. Vai começar a temporada 2016 do Campeonato Baiano. Vamos conferir a programação. As emoções da temporada 2016 do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra começam neste final de semana com as disputas de duas etapas no Circuito de Velocidade na Terra, no Autódromo de São Francisco do Conde. A competição será disputada por pilotos de Salvador, Camassari, Miguel Calmon e Dias Dávila, nas categorias Turismo, Speed e Kartcross, que vão em busca dos pontos das duas primeiras etapas, uma vez que a temporada deveria ter começado no mês de março. Com muitos pontos em jogo, os pilotos estão preocupados com a preparação dos seus carros para evitar algum problema mecânico que atrapalhe o desempenho durante as duas etapas. Segundo o diretor da prova, Aureliano Campos, vai ser preciso que os pilotos saibam dosar o uso do carro, exigindo do motor na hora certa para não ficar pelo meio do caminho. O circuito realmente é de alta velocidade, ele é bastante competitivo, nós temos cinco curvas para a esquerda, duas para a direita, onde vai dificultar a pilotagem do piloto e isso quem ganha é você. A programação tem marcada para hoje os treinos livres e oficiais, a partir das 13 horas, com três sessões, uma para cada categoria. Os portões do autódromo serão abertos para o público a partir das 11 horas da manhã, quando também começa a funcionar a praça de alimentação com toda a infraestrutura para atender a todos os presentes. Amanhã os portões abrem às 8 da manhã, com o brief para os pilotos sendo realizado às 9 horas, com os treinos livres na sequência. A tomada de tempo para a formação do grid de largada começa às 10h30 e a primeira bateria às 11h30. As provas se sucedem até às 4h da tarde, quando acontece a premiação com a distribuição dos troféus aos vencedores. A pista com 1.600 metros por 14 de largura do circuito de velocidade na terra em São Francisco do Conde foi inaugurada no último dia 20 de dezembro e tem cinco curvas para a esquerda e duas para a direita, com uma reta de largada de quase 300 metros, o que a coloca como uma das mais técnicas e rápidas do país. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra será disputado em oito etapas, sendo que sete serão no circuito de São Francisco do Conde e uma no Autódromo Júnior Poleto, em Luiz Eduardo Magalhães, durante a realização de uma etapa do Campeonato Baiano. O acesso para as duas etapas iniciais do Campeonato é de graça e o público pode concorrer a uma televisão de 32 polegadas. Para tanto, basta levar um quilo de alimento não perecível e trocar por um cupom numerado. Então, gente, eu conto com vocês, espero vocês aqui para essa festa maravilhosa que é a abertura do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, primeira e segunda etapa, onde vai ter muita velocidade, festa, alegria e muito som para vocês no seu final de semana. Traga a família, estamos aqui de braços abertos esperando vocês. O Campeonato tem organização do Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira. O patrocínio é do Governo do Estado da Bahia através do FAES Atleta, da Petro Bahia e da Prefeitura de São Francisco do Conde. Não deixe de participar, vai ser muito emocionante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho